Beleza, então vamos lá pessoal, temos que levar, é aqui mesmo? É, temos que levar então agora a segunda parte da Rosemary e tentar encontrar a terceira parte pelo menos, conseguimos pegar a chave com três asas e um, como é que chama lá que eles colocaram? Tem um nome, eles colocaram. E, bom, beleza, pelo menos agora a gente tem a chave, a gente pode tentar achar um tesouro também né, deixa eu olhar aqui ó, tem um logo aqui de frente ó, tesouro BNV, será que é no andar certo que tá esse tesouro? Vamos ver, é, nesse andar aqui, vamos ver, então tem um tesouro aqui. Como é que eu pego isso? Tá. Tem uma placa que eu preciso encaixar. Não pode usar isso aqui, foto da família não dá pra usar também, é. Não peguei, não sei como é que eu pego os tesouros, vamos avançar aqui. O que é isso que eu peguei? Nossa, tem hora que eu pego coisa e eu não vejo. Meu Deus velho. Munição. Não foi munição. Tá com uma cara que aquele monstro ali vai cair. Ah, o senhor tá vindo por esse lado aí mesmo. A senhora é insistente também, hein. Moedinhas. Não lembro de ter passado por aqui. Oi, uma nova shotgun. Gostei. 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 Legal Queria muito encontrar o Bola da sol e da lua Queria muito encontrar o negócio Pra pôr lá Num tesouro Aqui tem o poço Que a gente não pegou Aqui tem um negócio Ponte levadiça Eu vou tentar levar essa bola até lá Vamos ver se é isso Mas eu acho que não é É não é Deixa eu ver os itens que eu tenho Frasco frasco Cozinha Caminar O caixão daquela nobre guarda uma herança valiosa Mas tem uma porcaria de um truque Um papo de iluminar o caminho Tá E aquilo ali É difícil de entender isso aqui né Bom Conheço Vambora Vamos lá Isso aqui vai ficar pras lives Viu pessoal Quem tiver interesse Eu vou fazer 100% do game Inclusive Tenho muita vontade de pegar De pegar platina do jogo Então Se você tiver bastante interesse Ai filha da mãe Vai assustar sua avó Filha da De ver Como pega a platina do jogo Eu vou fazer isso em lives Lá na twitch.tv Beleza Vamos Aqui abre Tá Aqui abriu E tinha uma porta aqui Um portão Esse aqui né Que não abria Que não estava aberto Na verdade né Opa Ola Que da hora Eu não vi Que o bagulho era assim Ai Não 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 Ai Ai Vai Cara Isso aqui é muito louco Fazer isso aqui Que legal isso aqui Uh Projéteis Chave de looter Olha Isso aqui é legal Que massa 10 de novembro Agora a senhorita dona É a filha adotiva Da mãe Miranda Nunca Estive tão feliz Na vida Desde pequena Ela sempre foi temida Pelos outros Devido a cicatriz No rosto Depois da morte Dos pais Ela se Trancafiava E só conversava Com a Andy A boneca Que o pai fez Sempre serei grato Pela compaixão infinita Da mãe Miranda 27 de novembro 27 de novembro A senhorita dona Parece feliz Pode ser em imaginação Mas sinto que sua boneca Angie Está mais cheia de vida Do que antes Ela veio ao jardim hoje E usou a Angie Para falar comigo Tivemos uma ótima conversa Agora sobre receber a dádiva da mãe Será? 29 de novembro A senhorita dona Me deu flores amarelas E pediu para que eu plantasse no jardim Eu as aplantei na frente do túmulo Da Lady Cláudia Não sei se foi O cheiro das flores Mas tive tontura Depois como Como num sonho Vi minha falecida esposa Contei isso para a dona E ela ficou muito animada Ela me disse que Disse para ir até a casa Vê-la de novo E falou que eu Podia ver minha família Mais uma vez Não sei o que isso significa Mas ela foi gentil Tá Salvei? Não lembro se eu salvei Mas vamos avançar aqui Já pegamos O que tinha que pegar aqui Parecia um negócio de Olha Fada do poço Com certeza tem coisas para lá Boneca 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 espedaçada Eu vendi a boneca Eu vendi a boneca Os pedaços Para o Para o Duck Tem nada no banheiro aqui Deixa eu ver se eu consigo Construir munição Porque está bravo De munição aqui para mim Então vamos Agora sim Podemos avançar E Quero ver se eu consigo Ir na casa do Luter Quando eu passei aqui Tinha uma névoa Então a gente não conseguia ver Muito ao redor Vamos lá Tá, eu posso cortar o caminho aqui. Aliás, eu vou derrubar aquele negócio lá pra pegar. Aqui é pra cegar os monstros, né? Uma boneca perdida aqui. Caramba, mano. Mata esse bicho na faca. Aqui é a moeda. Álvora. Munição. Tá. Lugar cheio de monstros, credo, velho. Senhor Duck tá ali. Agora a gente consegue abrir essa parte aqui, ó. Isso aqui é mais um dos lords. Né? Mas eu não vou avançar ali agora. Olha só. É, eu vou olhar. Mas primeiro eu vou te vender algumas coisinhas aqui pra você ficar feliz. Beleza. A... A Amy já tá lotada. Deixa eu ver um negócio aqui no estoque dele. Ó, ó. Punho otimizado. É... Peça personalizada da pistola reduz bastante o recuo. Vou comprar. Vou comprar porque eu acho que vale a pena. Agora aqui a gente poderia upar nossa 12. Eu não sei, ó. Essa 12 dá 840. Essa aqui dá 700. Se eu upar, ela vai pra 800. Não vale a pena mais upar a arma. Essa aqui vale a pena. Foi um prazer. Parece ser uma arma que a gente vai usar bastante. Cadência de tiro dela. Velocidade de recarga. Vamos... A aplicação pode ser feita num instant. Boa. Isso aqui tudo vale a pena. A... A pistola também eu já tô com ela no máximo. A Amy. Essa aqui não vale mais a pena upar. E aqui se der... Não, não vai dar. Então vamos manter assim. Sentir fome. Até a próxima. Tá. Eu quero muito... Hum... Tem um negócio aqui. Eu quero muito vir aqui, ó. Vamos ver se eu consigo vir agora. Tinha um... Algo pra fazer aqui. Tá. Na verdade, foi aquele portão que eu abri. Só que em vez de seguir pro rumo do Lorde, a gente vai pro outro lado. ó. Deixa eu ver aqui. Vendo, ó. Ele tem dois caminhos. Vamos... Meu Deus. É a aflição. Sai, cachorro. Calma. Vamos equipar... Um atalho da doze. Vem cá. Vai. Os ferimentos são graves. Não vou durar muito mais. Consigo ouvi-los se mexendo lá fora. Mal notou os tiros que eu dei. Parece que estão brincando comigo. Não é um lobo. Só que eu não vou me entregar. Então, se chegar ao moinho da água, dou um jeito. Consigo te proteger. Tão perto. Droga, que frio. As pernas não funcionam. Desculpe, Luísa. Desculpe por tudo. Esse aqui é o marido da Luísa, não é? Tá, vamos subir ali já? Que monstrão lá, véi. Tá louco, hein? Tentar dar um tiro com essa arma aqui. Não morre, véi. Você sobe? Ai, papai, ele sobe. Caramba, véi. Machuca, hein? Já era. Caramba, o tamanho do negócio da carcaça que nós vamos pegar aqui. Não tenho item de cura. Vamos criar. Vamos criar. Ah, dá pra vir por aqui. Tá. É... O que eu quero é vir aqui. Pra isso, eu tenho que vir fazer essa volta aqui e vir pra cá. A gente já passou por aqui, lembra? Ah, vamos abrir o portão. Ó. Esse é o portão que... Ele não abre nem do lado de lá nem do lado de cá. Que portão chato, né? Nossa, não há espaço suficiente. Muito bom. como é que eu faço pra... Peraí, vamos fechar o inventário. Deixa eu ver. Impossível, cara. Não tem como organizar a bagaça aqui? Vamos ver. É lá, vamos nós, ó. O que é isso que fica aqui do lado de fora? Aqui é o item que vão ser descartados, não, mano. Peraí. Ó, nós brincando. Acho que isso aqui tinha muito no Resident Evil 7, né? De ficar organizando inventário pra caber itens, né? Ó. Ah lá, ó, como não cabe. Ah, moleque. Que isso, rapaz? Que isso? Então, cadê o tal do tesouro aqui? Esse é o tesouro? Será? Ah, era o tesouro. Gostei, gostei desse tesouro aí. Qual que é o outro? Casa do maestro. O outro é aqui. que a gente consegue ir por aqui? Não lembro se eu consigo vir por aqui. Acho que não. Vamos voltar. Voltar da onde viemos. pegando os tesouro, hein? Vamos pegar os tesouros aqui que dá pra pegar porque já vi que vai ser útil. A casa do maestro fica reta aqui. Vamos reto. ela fica pra cá, tá? Tem que achar a maneira de descer aqui. aí. Eu acho que a maneira de descer é essa aqui. Essa aqui mesmo. eu vou entrar nessa casa aqui de frente que tem um lugar aqui pra pausar a gazu, é isso? Não é aqui, né? Casa do lado. Mas aqui tem também coisa, não tem? Tem coisa aqui. É, galera, essa parte vermelha aí é porque tem item escondido em algum lugar. aqui, ó. Vamos ver agora. Com o azul. Isso é muito bom. Isso é bem legal pra vasculhar as coisas aqui. Não é nada. Já pegamos aqui. Da casa eu entro por aqui, ó. Eu tenho que voltar fazer esse caminho aqui. passar por baixo, né? A verdade é que a gente nós precisamos muito pegar esses itens porque a quantidade de recurso aqui, ela começa a ficar escassa já. Que susto! Filha da mãe! Um porco! Caraca, velho. Senhora, tomei um susto agora. E um porco ainda por cima. Ah, é bom que a gente já abriu um caminho aqui. Bom, não é aqui. É aqui, então, que tem. pedaço de carne e depois a gente entrega pro... Como é que chama? O duque. Aí, munição, ué. Tá, terminamos. Terminamos por aqui. Tendo que vim aqui. É isso? É isso. É isso. pro lado... Pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. Nossa, me deu um branco. Olha isso. Que delícia. Munição. Não. Não. Duído. Cadê o tal do tesouro? Beleza Vamos ver aqui, ó Nunca esqueça Nunca esquecer os 5 anos dela, beleza Então, é isso aqui, ó 27, 09, 17 27, pra cá Pra cá 09 17 Da hora, vamos instalar Aqui os itens Carregador, equipar Boa E com isso, eu acho que a gente consegue É, nem precisou Ah, o que que tem aqui? Deixa eu recarregar minha 12 aqui Deixa eu ver o que que eu tenho no inventário aqui Beleza Então, pegamos mais um tesouro aqui, pessoal Tem essa casa aqui que a gente pode aproveitar que nós estamos no caminho aqui Pra passar lá, né Opa Tá vermelho porque tem alguma coisa escondida aqui ainda Eu não peguei Estranho, cara Aqui, ó O azul Top, é top, top, top Essa marcação aí Eu acho que Eu não lembro qual dos residentes que tinha isso Teve um Tinha um residente que tinha isso O reto aqui Casa da frente Não sei se esse era o melhor caminho Fazer, não Aqui a gente não passa Mas aqui passa É aqui Ah Passei por aqui Não vi isso Como? Errei o botão, pô Olha o tanto de item que eu tenho, cara Vai dar, bom Episódio mais de exploração, né, pessoal Mais de reabastecer os nossos Nossos equipamentos aqui Pra avançar no jogo Porque eu acho que a coisa vai ficar Meio tensa daqui pra frente Mas não cheguei a abrir aqui Tinha mais coisa aqui Não tem? Ah, não Vamos lá Tem um tesouro aqui também, ó Herança da Luísa, pô Que lado que é? Pra cá Drick, eu não sei Como é que a gente vai lá, não Não lembro mais Eu acho que ainda é pra cá Aqui eu vou pra cá É aqui, ó Vamos lá na Luísa ainda Que eu já peguei, né Ó, na igreja tem coisa pra fazer Que eu não fiz Aqui tem coisa também, ó Delícia, hein Delicinha de arma Ah, aqui é uma parte da lápide Do... Da Cláudia Lá da... Daquela outra Uma outra parte, né Do... Ué? Que isso? Data da operação No local Sem sinal EW Nem RW Infiltramos o vilarejo Combatemos algumas armas biológicas Rastros de EW Nada de localização de RW Base estabelecida na igreja Plano de operação Vasculhar laboratório Analisar amostras de mofo Infiltrar Na fábrica Caramba, não tava assim não E fizeram maior instalação aqui, hein Fechou Eu quero ir lá na... Na herança da... Da Luísa E eu ainda não peguei Tem coisa lá dentro que eu não peguei Ou será que ele conta que é isso aqui? Vamos ver Eu acho que ele conta, hein Ou ele sempre vai contar Por causa do... Tô vendo que eu tô sem espaço no meu inventário Só observando isso Mas vambora E tem um monte desses monstros aí Eu não quero nem saber Eu vou ignorar eles Só quero ver a herança Tem mais que eu tenho aqui? Munição 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 É da mãe Deixa eu recarregar minha arma, bicho Tá Deixa eu ver É, tem umas coisas aqui dentro Eu não vou pegar, não Tem um negócio pra cá Vou pegar Ô, ô, porco Então Agora ferrou, né O que descartar? Não posso descartar nada, galera Vou deixar o inventário Vou deixar Peraí Deixa eu construir item de cura aqui Porque Tá fogo isso, hein Aliás, deixa eu construir munição também Porque tá fogo Vambora, vai Deixa um pedaço de carne lá Eu volto depois Preciso encontrar o Duck Pra voltar aí Pronto Eu voltei aqui Porque eu quero saber O que que eu não peguei Que ele Tem nada aqui que eu não peguei, cara Ah, louco Ah, os lords, ó Eisenberg Essa já foi Essa já foi Essa já foi Beleza, vamos salvar, então Vamos voltar lá pro Duck E vender as coisas que eu peguei E aí a gente continua